Olá, muito boa tarde. A temporada das chuvas já começou, o período em que as temperaturas ficam mais amenas, mas também época em que os cuidados com a saúde devem ser redobrados. Durante o inverno amazônico aumenta a incidência de algumas doenças e nesse período é importante também ter conhecimento sobre a tuberculose. Esse é o assunto do Bande Cidade Entrevista deste sábado que recebe a coordenadora do Programa Estadual de Tuberculose da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas, Marluce Garrido. Muito boa tarde, obrigada pela sua presença aqui conosco. Boa tarde, obrigada pela oportunidade também de falar um pouco sobre tuberculose. Bom, Marluce, a tuberculose, ela ainda é uma doença bastante temida, mas antigamente o tratamento dela colocava o paciente numa situação, assim, de muito constrangimento, de isolamento. Por exemplo, lá em São Paulo, no interior de São Paulo, Campos do Jordão, uma cidade serrana, por muitos anos foi um centro de tratamento da tuberculose. Isso aconteceu em várias cidades do país. Eu imagino que talvez aqui no Amazonas também, alguma cidade deve ter sido colocada como referência no tratamento de tuberculose. Porém, a medicina avançou e hoje o tratamento da tuberculose, ele é muito mais tranquilo, né? Eu queria que você falasse um pouco mais dessa evolução do tratamento para a tuberculose. Tuberculose é uma doença muito antiga, ela está registrada desde as múmias egípcias e ela é citada, inclusive, nas pragas do Egito na Bíblia. Então, é uma doença milenar. E realmente, no início, desde o início da doença, não havia tratamento. Então, nem se sabia no início da ocorrência da doença o que causava a tuberculose. Só foi no ano 1882, da era cristã, que se descobriu que a causa da tuberculose é uma bactéria, que foi chamada de Mycobacterium tuberculosis ou popularmente o bacilo de Koch em homenagem ao seu descobridor. Isso em 1882. E o tratamento com antibióticos só passou a existir a partir da década de 40, de 1940. Então, é praticamente recente o tratamento da doença. E até lá, como você bem citou, o tratamento da tuberculose era boa alimentação, ambiente com ar puro, geralmente nas montanhas, higiene. E alguns tratamentos que se tentou fazer com relação à doença eram muito perigosos, inclusive. Incluía cirurgia, em alguns casos, colapso de terapia, que era um tratamento de choque pulmonar. E poderia fazer com que a pessoa sobrevivesse ou não, mas era muito arriscado. E nos próprios sanatórios havia uma divisão entre aqueles que tinham melhores condições de vida financeiras e os outros, os mais pobres, que morriam mais, sempre morreram mais do que os que tinham melhor condição associada à doença ou não. Atualmente, é uma doença tratável, curável, na maioria dos casos. Cerca de 99% dos casos tem cura. Mas é um tratamento longo, né? Sim. O detalhe é um tratamento longo, de seis meses no mínimo, e que precisa tomar medicação diariamente. A vantagem do tratamento é que só se toma o remédio uma vez por dia. Mas são medicamentos com efeito colateral, às vezes, desconfortável para o estômago. Então, muitas pessoas, às vezes, sentem o mal-estar quando tomam a medicação. Então, é preciso sempre aliar junto uma boa alimentação e outros cuidados adicionais de higiene em associação ao medicamento e o acompanhamento médico durante todo o tratamento. E um grande perigo do tratamento é deixar de tomar a medicação corretamente. Tem que ser tomado todos os dias. Porque se não se toma a medicação corretamente, se cria resistência aos antibióticos, que é um problema sério no mundo hoje. As bactérias têm uma capacidade enorme de resistir e de sobrevivência histórica no mundo. Então, elas não desistem jamais de lutar pela sobrevivência. Em contato com o antibiótico, quando a pessoa não toma corretamente ou toma dose abaixo do necessário, só faz fortalecer a bactéria, ela se torna resistente. E o problema maior, a pessoa não cura, continua transmitindo e pode transmitir cepas resistentes para outras pessoas que já vão adoecer de uma bactéria resistente e que essas, sim, não curam com seis meses. No mínimo, são dois anos de tratamento com uma garantia de cura menor, muito menor, do que quando a pessoa é virgem em tratamento e tem uma bactéria sensível ao remédio. E esse tratamento eficaz, em torno de seis meses, também tem relação com o diagnóstico precoce da doença? Sim. Na medida em que a pessoa começa a ter tosse acima de... Geralmente, tuberculose é acompanhada de tosse por mais de três semanas, com febre, geralmente à noite, o final da tarde para a noite, suor, aumenta muito o suor, principalmente no horário noturno, falta de apetite, perda de peso. Isso é um conjunto que, geralmente, as pessoas que apresentam tuberculose têm. São os primeiros sinais para procurar um médico. Isso. Mas mesmo que ela não tenha tudo isso, se ela tiver tosse por mais de três semanas, que não passa, tomou antibiótico, tomou todos os remédios para gripe, não passa, tomou remédio caseiro para tosse, tomou remédio que o médico passou para tosse, não melhorou, é recomendável fazer um exame para tuberculose, fazer radiografia de tórax e, principalmente, o exame de escarro. E, nesse caso, quando as pessoas demoram muito a fazer exame para saber o que elas têm como doença, também favorece com que aquela quantidade de bactéria inicial, que era pouca, vai se multiplicando cada vez mais. E, dentre os próprios bacilos, mesmo sem medicação, existem alguns que são naturalmente resistentes e pode favorecer, inclusive, a pessoa se tornando resistente, mesmo sem tratamento nenhum. Então, quanto mais rápido se desconfiar e fazer o exame e fazer o tratamento correto, é a melhor prevenção da doença, é descobrir os casos, tratar corretamente até a cura e se fecha as portas da transmissão se as pessoas são curadas. E, Marluz, é importante destacar que o Amazonas concentra a maior incidência de tuberculose no país. Exatamente. Então, há mais de 10 anos, o estado do Amazonas e o Rio de Janeiro apresentam as maiores taxas de incidência da doença no Brasil. O que é incidência? É a ocorrência de casos novos na população. Então, há 3 anos, nós estamos mantendo a maior taxa de incidência do país. Com quantos casos por ano, em média? A média são de 2.600 casos novos por ano, atualmente. Isso não quer dizer que houve uma piora nos últimos 3 anos, não. É que houve uma melhora na detecção, tanto em Manaus, quanto em todos os municípios do interior. Se tem trabalhado para melhorar acesso ao diagnóstico, então se descobrem mais casos. À medida que se descubram os casos existentes, nossa ocorrência vai ter um registro maior. Inclusive, o Amazonas está sendo pioneiro nos testes rápidos de tuberculose. Sim, exatamente por ter uma das maiores ocorrências do país, junto com o Rio de Janeiro, o estado do Amazonas e Rio de Janeiro foram os pioneiros na implantação do novo teste da tuberculose, que é o teste rápido molecular, que já está implantado em Manaus, inclusive atualmente já funcionando nos 4 distritos de saúde de Manaus. E no interior, somente em Tabatinga, com acesso ao Atalaia do Norte e Benjamin Constant. Esse novo teste tem uma efetividade maior no diagnóstico, ele tem uma sensibilidade, uma especificidade bem maior do que o exame de escarro convencional, que é a baciloscopia. Em torno de 95% de sensibilidade, especificidade, enquanto que com o exame de escarro convencional, é em torno de 70%. Então é muito mais sensível e específico. E qual o tempo que sai o diagnóstico? Em quanto tempo fica pronto? Em torno de 2 horas o resultado sai da maquininha. A máquina realiza 4 testes a cada 2 horas. O problema é só que a máquina faz 4 testes de cada vez. E por uma grande demanda, talvez demore mais que 2 horas para emitir o resultado, porque a cada 2 horas libera 4 exames. Certo. Mas esse teste rápido, ele está sendo indicado apenas para os pacientes com a suspeita efetiva da doença? Sim. Caso suspeito de tuberculose em Manaus, já se solicita esse novo teste, o teste rápido molecular. É para as pessoas que tiverem tosse por mais de 3 semanas, ou a partir de 2 semanas em ambientes de maior risco, como presídio, população indígena, população de rua, a partir de 2 semanas de tosse já pode fazer o teste. É exame de escarro também, só que é todo automatizado. A amostra é de escarro, é descontaminada, passa por uma maquininha que processa, faz todo o processo de biologia molecular em 2 horas. No caso, esse teste então é encaminhado pelo médico que a pessoa procura. Que médico que a pessoa deve procurar quando surgir esse sintoma? Não só o médico, mas a equipe de saúde. Em Manaus, o exame está disponibilizado nos 4 laboratórios distritais. Cada distrito de saúde tem um laboratório de referência, um laboratório distrital. As unidades de saúde não dispõem de laboratório, mas elas podem orientar para a coleta, entregar os potes, receber o material e encaminhar a amostra para o laboratório de sua área de abrangência. Assim está funcionando a rede de diagnóstico em Manaus. Outros casos que vão diretamente na Fundação de Medicina Tropical são as pessoas que têm HIV junto, que realizam na própria Fundação de Medicina Tropical. E no Cardoso Fontes é uma instituição de referência estadual. Também as pessoas que procuram aquela unidade de saúde podem realizar lá mesmo. Mas o ideal é que a população de cada distrito procure as unidades de saúde do seu distrito de saúde. O mais próximo da sua residência para facilitar o acesso. Isso falando de rede pública. No caso, se o paciente procurar a rede privada, ele vai ser encaminhado também para a realização desse teste rápido ou é diferente? Algumas instituições particulares, elas realizam o método convencional, a baciloscopia de escarro. Mas na dúvida, essas amostras também podem ser encaminhadas para o laboratório distrital da sua área de abrangência. Nós já temos feito isso em alguns casos, em que quando há dúvida quanto ao diagnóstico, é autorizado o envio da amostra para o laboratório da sua área de abrangência. E Marluz, como é que acontece a transmissão da tuberculose? Tuberculose é uma doença que se transmite assim como se transmite gripe. Pela tosse, fala, espirro. Apesar de ser uma bactéria, ela é transmitida pelo ar. Isso, exatamente. Então os cuidados que nós precisamos ter são os mesmos que a gente deveria ter para gripe aviária, para outras doenças de transmissão respiratória. O principal é a gente ter o cuidado de perceber pessoas com tosse, que demoram muito tempo, que precisam ser recomendadas para exame de tuberculose. Então, cuidados que a gente tem que ter. examinar as pessoas que têm tosse por muito tempo, nem tudo é tuberculose, mas como nós temos uma alta ocorrência, essas pessoas precisam fazer exame. Pelo menos fazer o exame para descartar. E se não for, precisam de qualquer modo serem investigadas para qual é a causa daquele problema respiratório. E então a tosse, a fala, o espirro de quem tem tuberculose que não está em tratamento, é o que cai no ar. Essas partículas ficam no ar, principalmente no ar refrigerado, durante um tempo, período indeterminado, outras pessoas sadias respiram no mesmo ambiente, inalam as partículas que vão para o pulmão e pode começar um processo infeccioso que pode ser controlado pelo organismo ou não. Então, ao longo da vida, qualquer um de nós pode estar infectado porque conviveu com alguém com tuberculose, o que não quer dizer que se vai adoecer logo. Não há um período determinado para adoecer. Estima-se que um terço da população mundial é infectada não doente. Dessa população infectada, que é um terço da população mundial, só 5 a 10% adoecem ao longo da vida. E adoecem por alguns fatores. Pobreza, geralmente, como consequência, má alimentação, enfraquecimento do sistema imunológico, sistema de defesa do organismo. Muito frequentemente o HIV associado a isso, porque o HIV atinge diretamente o sistema imunológico, que protege o organismo das diferentes doenças. Quer dizer, a tuberculose é uma doença oportunista de quem tem HIV, AIDS, e é a principal doença que mais mata quem tem HIV, AIDS, é a tuberculose. Quem tem diabetes também, quem usa imunossupressor de alguma natureza e era infectado, e a partir do momento em que uma condição da vida favorece a idade, o envelhecimento, ou crianças muito imaturas ainda, podem também, são as que mais evoluem para adoecimento por tuberculose. Marlucia, a gente vai fazer uma rápida pausa, daqui a pouco a gente então continua aí falando sobre os cuidados com a tuberculose. A gente vai para um rápido intervalo, não saia daí. Estamos de volta com o Bande Cidade em entrevista deste sábado, hoje recebendo a coordenadora do Programa Estadual de Tuberculose da Fundação de Vigilância em Saúde no Amazonas, Marluce Garrito. Marluce, a gente estava falando no bloco anterior sobre como é que a tuberculose é transmitida. No caso de um paciente infectado em casa, fazendo o tratamento, quais são os cuidados que os familiares devem ter? A pessoa em tratamento, o risco de transmissão diminui em relação à pessoa que não está em tratamento? Com certeza. Em média, uma pessoa, quando inicia o tratamento, se ela tinha o exame de escarro positivo, significa que quanto mais cruzes ela tem naquele resultado de baciloscopia, mais bacilos ela tinha presente ali, quando escarrou. E é esse, como eu disse anteriormente, pela fala, tosse e espirra, o que se transmitem as bactérias no ar e que as pessoas sadias respiram, inalam, e a doença entra pela via aérea para o organismo. Quando as pessoas são detectadas e iniciam o tratamento, em torno de 15 dias depois, elas já estão negativas no exame de escarro e elas não transmitem mais. Se elas estão em tratamento e estão fazendo controle mensal, daí a importância de que todo mês ela faça o exame de escarro, para verificar se está negativa mesmo. E o negativo no exame mensal de controle não quer dizer cura ainda, que significa que o remédio está tendo o efeito desejado, que é eliminar as bactérias do corpo. Ou seja, tem que continuar tomando a medicação. Continua tomando, tem que tomar até o sexto mês, porque existe uma razão para isso. Inicialmente, quando a pessoa começa o tratamento, ela tem uma quantidade enorme de bactérias, e numa ferida de 2,5 cm, digamos, pensando numa ferida no pulmão de 2,5 cm, ela tem milhões de bactérias ali. Então, ela começa a tomar a medicação com 4 medicamentos associados em cada comprimido. É uma dose de ataque, para diminuir o máximo possível aquela quantidade enorme de bactérias que tem. Depois desses 2 meses, ela fica em dose de manutenção, tomando 2 medicamentos em cada comprimido. É a dose de manutenção por mais 4 meses. Para assegurar a limpeza, a esterilização das bactérias ainda possivelmente existentes no corpo, porque elas se escondem em vários lugares do corpo. Na luta pela sobrevivência, elas podem ficar em outros órgãos. Nos ossos, no fígado, nos gânglios, em qualquer lugar onde elas possam se esconder, elas ficam tentando. Então, precisa continuar dando medicação até o sexto mês, para que eles façam a limpeza do que ainda possa existir de bacilos viáveis no organismo das bactérias. Mas nesse período, então, a pessoa que tem um paciente em tratamento em casa, já não tem mais risco de contaminação. Não. Mas nos primeiros 15 dias, aí existe que cuidados que a pessoa deve tomar? Evitar o contato direto? O cuidado que se deve ter não é aquele que a gente pensa de separar copo, prato, colher, que não se transmite por esse meio. Nem precisa isolar a pessoa no fundo do quintal, como antigamente era feito. Geralmente, quando a pessoa descobre que está com tuberculose, ela já teve um longo período em que ela estava tossindo, e se ela tivesse que infectar alguém, ela já infectou. A partir do momento que descobre, para a frente já se sabe o que ela tem, mas as pessoas já entraram em contato. O que tem que fazer? As pessoas da família devem ser examinadas para verificar se não há outras pessoas doentes. Porque a bactéria pode ficar incubada, não desenvolve a doença imediatamente. A maioria das pessoas pode passar o resto da vida sendo infectada e não adoecer. Ou seja, sabendo do contato com alguém infectado, tem que fazer o exame. Sim, precisa ser examinada. As que não tem sintoma nenhum, devem ser examinadas com raio-x. E quando há a prova tuberculínica, que é o teste no braço, fazem também um teste que verifica se a pessoa faz uma reação, se ela foi infectada ou não. Se há presença da bactéria no organismo, há uma reação. E se ela não tem nenhuma dessas condições que favorecem o adoecimento, HIV, diabetes, uso de imunossupressor, não é criança menor de 5 anos, nem precisa tratar preventivamente. Mas se ela tem uma condição dessas que faz com que ela tenha o maior risco de evoluir para a doença, podem e devem ser tratadas preventivamente. Os indígenas, inclusive, que se consideram que têm uma imunidade mais baixa que a população geral. Então, nesse caso, embora infectadas, não doentes, elas podem ser tratadas. O tratamento é diferente. É só com um tipo de medicação, mas o tempo de tratamento é o mesmo. De 6 meses, no mínimo, a 9 meses, que é o ideal. E uma pessoa em tratamento, ela pode ter uma vida normal. Ela pode trabalhar. Pode, pode. A gente percebe que a doença ainda é motivo de discriminação. A pessoa falar que ela tem, que ela está em tratamento de tuberculose, às vezes as pessoas até omitem por vergonha, né? Porque ainda é uma doença temida. Sim, com certeza. Inclusive, os próprios profissionais de saúde, às vezes, acham ofensivo perguntar, por exemplo, a você se tivesse tosse por mais de 3 semanas, pensar na possibilidade de ser tuberculose. Só que não existe. A tuberculose é universal, dependendo da condição de saúde, de vida de cada pessoa, qualquer um de nós pode ser atingido. Não deve ser ofensa nem o profissional pensar na possibilidade de ser, nem a pessoa procurar descobrir o que ela tem, porque é uma doença que tem cura. E o prejudicial é não saber o que se tem e transmitir para outras pessoas. Então, hoje, que tem tratamento, naquele tempo de antigamente, o estigma ficou, não havia cura, então as pessoas eram afastadas porque todo mundo tinha medo de pegar a doença que não tinha cura, era sinônimo de morte, mas hoje não é. Vai ser sinônimo de morte se a pessoa não se trata, não faz o tratamento correto, aí sim ela pode evoluir para a morte. Mas ainda é muito verdadeiro o que você diz, o estigma existe, as pessoas têm vergonha de dizer que estão doentes de tuberculose, têm vergonha de afirmar que tiveram tuberculose, poucas dizem, mas a maioria de nós aqui tem uma marca de tuberculose na família ou na vizinhança. Cada um, telespectador, pode analisar se na sua vizinhança ou na sua própria família já não teve um caso de tuberculose, seja no pai, na mãe, no filho, num parente, num vizinho, alguém que já inclusive morreu de tuberculose. A maioria de nós tem, mas pouco se fala sobre isso. Então, é importante esse momento que você dá oportunidade de falar, porque a doença aqui há mais de 100 anos mata a nossa população, é uma doença das mais graves que se tem como causa de óbito aqui, como doença infecciosa, tuberculose, tem permanecido ao longo da história, mata ainda mais de 100 pessoas por ano aqui, quando não tem herido aqui no Amazonas. E esse número, ele é crescente ou ele estabilizou? Ela se mantém de um modo endêmico, permanecente. Ela é uma ficante no mundo das doenças. Então, todo ano, o número de casos, a gente tem conseguido diagnosticar mais casos atualmente, nesses últimos três anos. Pelo avanço dos testes. O número de óbitos tem ficado em torno de 120 por ano, em média. Mas... Para quantos casos? Em torno de 2 mil? 3 mil casos. 3 mil casos por ano. A gente pode imaginar que, bom, de 3 mil morrem, 120 não é muito, mas cada vida perdida não tem... é um valor... Sendo que é uma doença que tem tratamento. Exato. Agora, ocorre muito entre pessoas que têm HIV. Por isso é importante, quem tem tuberculose, ser testado para HIV. E quem tem HIV, ser examinado para verificar a ocorrência de tuberculose, fazer os exames para detecção da doença, fazer o radiografia, fazer o teste tuberculínico, quando ele está disponível. E se tiver tosse prolongado, quadro sugestivo de tuberculose, tratar tuberculose. E por que o Amazonas tem uma incidência tão grande da doença? O que contribui para isso? Você já citou aí algumas condições. Por exemplo, o clima não influencia em nada na doença. Está relacionada mesmo às condições de vida. E sem contar que a maior concentração dos casos é aqui na capital. Sim. Nós temos uma ocorrência muito grande, mas não se pode afirmar com toda convicção o que causa ou porquê. Alguns dados nós sabemos. Dessa dificuldade de diagnóstico, que o acesso não estava disponível em todo lugar. A doença se distribui por todo o estado, embora seja concentrada mais em Manaus. Cerca de 70% dos casos registrados são de Manaus e 30% fora de Manaus, mas em todos os municípios a registro da doença. Mas o que leva a gente a pensar? O que faz permanecer tão alto assim? Bom, uma das possibilidades é que muitos abandonam o tratamento. Então, continuam sendo fontes de infecção e de adoecimento para outros. Nem todos os que adoecem também fazem exame. E as pessoas às vezes demoram, esperam chegar muito tempo, só ficar muito grave para procurar um atendimento. E nesse, até ela ficar grave, ela transmite para um monte de gente. Os que iniciam o tratamento, cerca de entre 10% a 16% das pessoas abandonam o tratamento. Não se curam e continuam transmitindo para as outras. E além disso, com essa irregularidade, as pessoas estão se tornando resistentes e estão infectando já de bactérias resistentes. Fora isso, nós temos no contexto HIV, temos drogas, uso de drogas, uso de álcool. Pessoas com diabetes, com câncer, usando imunossupressores. Pessoas que têm alguma doença que precisa usar os imunossupressores, elas também se tornam mais frágeis para adoecer. Então nós temos um contexto rico, muito associado ao HIV, a diabetes, álcool, e que fica difícil tratar essas pessoas que usam álcool e drogas. Por isso, hoje, se recomenda no mundo que o tratamento seja supervisionado durante os seis meses, para todo mundo. E um detalhe importante é que o tratamento é totalmente gratuito. São seis meses onde a pessoa não vai ter gasto nenhum. Não, e nem há medicação para comprar na farmácia, mesmo que se queira, mesmo sendo a pessoa mais rica do mundo, ela precisa do remédio, porque ele só tem no serviço público. Mas precisa ter a regularidade na tomada. Então, o que você recomenda no mundo inteiro? Que esse tratamento seja supervisionado, ou seja, ele seja assistido por um profissional de saúde diariamente. Ou pelo menos de segunda a sexta, para ter certeza de que a pessoa vai tomar o remédio todo dia e de modo correto. Por isso, a gente tem trabalhado para que os profissionais façam a sua parte, para que façam essa supervisão e que os doentes também façam a sua parte de aceitar o acompanhamento, a ajuda. Porque a gente, quando tem que tomar antibiótico por uma semana, já tem uma certa dificuldade de tomar por uma semana. Tomar por seis meses, o risco de tomar de um modo incorreto é muito maior. Muito grande. Tá certo, Marlu Cigarrido, coordenadora do Programa Estadual de Tuberculose da FVS. Muito obrigada pela sua entrevista, pelas suas informações. Obrigada a vocês pela oportunidade também. Tá certo. Para você aí de casa, obrigada pela audiência. Uma boa noite. A gente volta a se encontrar, então, na segunda-feira, no Bande Cidade, que por conta do início do horário de verão, neste domingo, vai começar uma hora mais cedo, em 10 para 5 da tarde. Até lá.